e opa acabou de chegar meu meu Moto G aqui ó lacradinho novo Moto G DTV Colors tela de 5 polegadas com a capa turquesa 16 GB de memória RAM e agora vou deixar o bufa né para ter agora um celular da hora você é um intermediário gostaria de agradecer primeiramente Magazine Luiza um prazo um prazo de até dia 22 de outubro e hoje é dia 22 de setembro fazem sete oito dias que eu comprei o aparelho ele já chegou tá aqui né eu tô meio ansioso para abrir ele né mas eu já vi muitas pessoas abrindo na internet eu fiquei esses dias aqui meio ansioso pesquisando bastante a fundo do aparelho aí agora eu não sei se eu se eu abro então sabe eu vou eu vou abrir ele sim que eu eu preciso não é mudar minhas coisas bom então o show de bola e o aparelho o aparelho gigante é da hora é muito bonito né da hora curti aqui tem a antena né um fone né que é super bufa o cabo USB ou o cabo que vai ser usado para carregar né com isso e vai precisar ser um manual aqui e a capa turquesa vou iniciar eu vou conectar meu wi-fi aqui e aí 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 não é assim aqui eu acho que eu pôr a senha certa aqui é da hora vou jogar agora um jogo o backup e restauração deixa tudo assim depois eu vou inserir essas informações vai restaurar já tudo que eu tinha no outro Iniciar a migração não vou fazer nada não aí já era agora só curtir aqui o novo aparelho por meu chip a impressão que eu tô tendo assim é que deu um celular muito grande mas da hora tem uma pegada legal não dá para sair maloqueiro com ele para você sair com um celular desse você tem que estar todo arrumado arrumado você vai pôr numa bermuda dessa daqui ó não vai ficar da hora o aparelho tem que estar todo arrumado mas é isso aí chegou eu vou agora aqui jogar vou me divertir aqui falou para vocês E aí eu trabalho até a próxima